Quando a gente fala em novidades de novas tecnologias, a gente tem que pensar também em conhecimento. Nós estamos aqui com o João Martins. João Martins. E o João contou para a gente que tem uma novidade fantástica em termos de faculdade, de cursos. Como é que é, João? É assim, nós estamos em representação do nosso curso, que é Engenharia, Reputação e Assobidades Humanas. É um curso pioneiro na Europa em termos de licenciatura. Nós misturamos uma área de Engenharia com Medicina, em que temos, por exemplo, conhecimentos básicos da eletrónica, da robótica, da própria informática, da própria biomédica, associados a anatomias, a gerontologias. E nós, estes conhecimentos, tanto teóricos como práticos, tentamos adaptá-los em tecnologias já existentes, em que adaptamos, por exemplo, a informática. Dá para colocar para usar para a gente ver? Sim, podemos, de um carrinho que estava comandado. Apenas o simples toque, ela consegue acelerar ou virar para a esquerda. Este brinquedo foi desenvolvido na nossa universidade. Nós temos um gabinete, que é o Certi, onde temos as nossas tecnologias, que vamos desenvolvendo ao longo do curso. Então, é assim, nós temos aqui algumas tecnologias. Por exemplo, temos este capacete, que facilita o uso do teclado, onde se sente que tenha, por exemplo, os braços, sem eficiências nos membros superiores. Em que nós, através deste apontador, podemos carregar nas teclas do teclado, etc. Temos este comando, que parece um comando de uma Playstation, em que se for uma deficiência a nível superior, nós, através do contacto com o queixo, podemos mover o cursor, como vemos ali o cursor a mexer. Espero que, em Portugal, como existe o Engenheiro Civil numa Câmara, o Engenheiro Informático, que exista também o Engenheiro de Revoltação, para que possa, no mínimo, mudar as mentalidades de todos os portugueses, de todos os portugueses que queiram ter informações sobre a área da revoltação, poderem entrar em contato conosco e podermos dar a todos uma estabilidade feitamente igual. Muito obrigada, obrigada mesmo. Ficamos felizes de saber que tem pessoas como vocês. Está bem? Obrigada. Então, esse curso é super interessante. Então, para você da área de saúde, que gostaria de ter aperfeiçoamento na área, você que é gestor público, está aí uma boa opção. Que esta ideia seja bem recebida no Brasil, uma vez que é algo inovador, tanto mesmo na Europa e será certamente também inovador para o Brasil. Estamos aqui agora num outro stand muito interessante, o E-Adapt. Aqui nesse stand se faz roupas direcionadas para as pessoas com deficiência. A maior parte das vezes nós vimos que tudo que é ajuda técnica acaba por ter um design que não é o mais agradável. E é essa ideia que nós queremos contraria. Por exemplo, nós baixámos a parte da frente e subiu-se a parte de trás dos gêmeos. Porque quando a pessoa senta, logicamente... Os bolsos traseiros não fazem falta. Os bolsos também que só incomodam... Exatamente. Manteve a estética e foi removido tudo aquilo que pode causar fricção. Aqui não tem aquela costura grosseira que quando você senta machuca, que a pessoa fica muito tempo sentada e isso não tem, é maciozinho. É uma coisa muito bonita. Umas decorações para mostrar que é possível acrescentar alguns elementos... Alegria, alegria. Exatamente. Desde agora eu gostava de mostrar aqui uma camisa de homem e há algo que é extremamente importante, que não é visível, mas que acrescenta conforto, que se pode aperceber ao toque. Deixa-me ver aqui. É um tecido especial. Isto é um fruto de há alguns anos de investigação de um colega meu, que é doutorado em Química Têxtil e que foi desenvolvendo ao longo dos anos e que chegou a otimizar. No fundo aquilo que nós fizemos foi juntar aqui algumas competências de uns colegas, de modo a dar origem a uma ideia inovadora. Então a linha tem várias opções e já está tendo muito sucesso na Europa e eu acredito que na América também. Nós vamos mostrar agora um vestido de noiva, que como em todas as coleções tem que ter também um vestido de noiva, nós vamos mostrar então um vestido de noiva com adaptações. Isto são feitos em tecidos... Posso pegar, Sr. Fernando? Tudo maciozinho, tudo gostoso, lindo, parece assim... São feitos à mão todos os vestidos que estão aqui, são feitos à mão. É evidente que isto é apenas um vestido, é possível fazer muitos outros. Aqui tem os complementos também, tudo. Toda a parte da frente pode conter isto, mas as traseiras são isentas de qualquer pedra e de qualquer elemento. Diante de tantas novidades, mais uma aqui que nós não poderíamos deixar de falar. O Sr. Fernando vai explicar para a gente o que é isso aqui. Vamos lá, Sr. Fernando. A ideia é cortar um volume de espuma que é feita à medida para a zona da coxa e para a zona da perna. A ideia foi inventada um enchimento para colocar onde a pessoa tem a sequela, tem aquela marcação pela deficiência e esse ponto estético para ela incomoda e incomoda, principalmente para as mulheres. E aí, com essa ideia aqui, resolve esse problema. Acho que a ideia é fantástica e, na realidade, o grande objetivo é precisamente aumentar a autoestima das pessoas. Que quando a pessoa está com a autoestima alta, quando ela está bem, até os tratamentos, tudo, em toda a sua vida é mais fácil, ela melhora mais, ela tem vontade de viver. E essa parte da estética é fundamental mesmo. Parabéns. Nós queremos fazer com que as pessoas se sintam bem, que saiam para a rua, que mostrem que existem, que elas próprias ajudem a mudar um pouco aquilo que tem, os acessos, porque só elas vindo, só elas pretendendo, só elas querendo movimentar-se é que é possível que muitas barreiras que hoje ainda existem, que sejam quebradas. Então, a gente agradece muito ao Sr. Fernando. Obrigado, Deus, boa tarde. Obrigado. Nós encontramos aqui nesse estande agora um carro totalmente adaptado. Como é que é o nome? O Canta. O Canta. É um veículo desenhado para ser desfrutado. O Canta oferece a liberdade pretendida por toda e qualquer pessoa portadora de deficiência motora que se desloca em cadeia de rodas. O carro é acionado automaticamente na abertura e no fecho. O utente fica estabilizado totalmente dentro do veículo. Agora nós vamos ver então como que nós vamos entrar nesse carro e como que a cadeira de rodas adapta-se ali diretamente no câmbio do carro e como que funciona isso. Vamos conhecer. Ela entra. Como você sabe? O que vocês puderam ver é fantástico. Porque a mobilidade com que a pessoa tem a liberdade de ir e vir, aquele direito básico de ter acessibilidade com esse carro ficou muito bom mesmo. Como vocês viram, nós experimentamos e a gente fica imensamente feliz de ver que tem novas tecnologias. Todos juntos fazendo assim um processo para uma nova consciência mundial, onde as pessoas que têm dificuldades de mobilidade, que têm deficiências, possam estar totalmente incluídas na nossa sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.